Fiquei nove anos na luta para a transformação deste centro e agora esse retorno, depois de 12 anos, graças a Deus, muita mudança. Muita mudança, não só na parte estrutural, mas também do uso desses casarões que estavam todos depredados, estragados, né? Aqui da frente, hoje, se vê que beleza a reconstrução e tornando-se um Museu Pelé. A estação que nós conseguimos aqui com o movimento, ainda no governo do Mário Covas, ele liberou verbas para que conseguíssemos, foi na minha época ainda, a restauração da estação, hoje tem lá o bistrô, tem a Secretaria de Turismo funciona lá. E o Museu, também o Museu Pelé e toda a rua do comércio que está sendo também valorizada e, sobretudo, as casas noturnas. A noite é que você não anda, é totalmente. Sexta-feira, então, é uma beleza. E a Petrobras, ainda não podemos esquecer, né? São milhares de funcionários que lá estão diariamente. Então, é maravilhoso toda essa transformação. Graças a Deus, tomou-se a consciência da valorização do centro da cidade, que é o centro histórico, o centro onde tudo começou, onde tudo trouxe o vigor para essa grande cidade. Veja lá o café, o Museu do Café, o grande vigor e ela ser o que é hoje, o porto. Muita coisa ainda falta, né? Falando do porto, me lembra todos esses armazéns todos abandonados ali, com projetos e nunca se sai nada, né? Muita coisa ainda tem que ser feita, não vamos falar, Ah, bem, tá bom, ficou, não. Tá bem melhor do que era, mas ainda não está ótimo. E o ótimo é inimigo do bom, né? E quanto às missas noturnas, os fiéis têm algum problema de voltar para casa? Como é que é o ambiente à noite aqui no Valongo? Ainda não é muito seguro, não. Apesar de que a segurança, tudo isso, não é muito seguro. No tanto que nós temos que ir tudo trancado, tudo muito cuidado, porque roubam mesmo. Roubaram aqui a secretaria, roubaram já aqui o santuário, os nossos ar-condicionados que eram jogados para fora, eles roubaram. Então ainda a segurança deixa a desejar bastante. No tanto que os fiéis na missa do domingo à noite é o mínimo que vem. Porque terminando a missa oito e meia, nove horas, para sair daqui não tem ônibus, não tem nada. O que vale a pena é essa iniciativa, lembrar, essa iniciativa de trazer eventos para o centro. Fizeram aqui o Dia de Portugal, mas alguns eventos estão sendo feitos porque a praça lá está em restauro, e depois voltam para a praça. Mas essa iniciativa de trazer eventos aqui para o centro, sobretudo nas sextas-feiras, no happy hour, que isso valoriza e é usado o lugar que é bonito, que não adianta ficar bonito só para o turismo, mas o bonito no lugar que é usado. Imagina se essa igreja aqui fosse só museu. Não, ela é arte, é museu, mas é devoção e continua o povo, os devotos de Santo Antônio, continua correndo aqui. Então é uma grandiosidade, mas nessa iniciativa de continuar trazendo eventos para o centro. Amém. Amém.